Depois tem as perguntas. Voltamos aqui com o Freud Explica, nós estamos aqui conversando com a Lélia sobre luto, um assunto bastante importante para a gente compreender a vida, né Lélia? Então, queria que você falasse um pouquinho agora para a gente, como é que é o seu trabalho em consultório e como é que funciona esse trabalho de apoio em cemitério? Como é que é isso? Bom, Maurício, quando você fez a pergunta assim, é possível a gente ajudar, né? Que suporte dá? Eu acho que essa foi a primeira coisa que nos levou a esse trabalho. Na clínica, a gente recebia muitas pessoas que perdiam entes queridos. E era sabido que a gente precisava de uma especialização para entender, né? A terapia psicanalítica, a terapia convencional, não era um bom suporte, porque a pessoa estava num momento muito nevrálgico da sua vida. Então, a gente foi buscar algumas especializações e aí, nesse caminho, a gente descobriu que um grande polo de profilaxia, de socializar o nosso conhecimento era ajudar na formação das pessoas que trabalham no segmento do pós-morte, que é um trabalho muito difícil. Então, a gente começou a namorar alguns segmentos de cemitério, crematório, funerária, primeiro dando o suporte de treinamento, porque as pessoas que estão ali são pessoas muito sensíveis. E esses são os funcionários do cemitério. São os funcionários. É coveiro, a pessoa que está lá, o funcionário... Sepultador. Sepultador. Melhorou. O upgrade. O senhorzinho do cemitério fala assim, Nossa, depois que a senhora veio aqui, eu fiquei feliz, porque eu achava que eu não era coveiro, porque eu não planto couve. Eu enterro pessoas. É verdade, mas é verdade. Sim, a gente ajuda essas pessoas, Maurício, primeiro, a entender o que é processo de luto. Cada pessoa que está ali não está no seu melhor momento. Quem trabalha com luto, quem trabalha com morte, trabalha com cerimônia, mas não cerimônia de casamento. Não cerimônia de nascimento. É uma cerimônia de despedida. E ela é tão importante quanto. É que nós não queremos olhar para isso. Alguém tem que fazer. Quem são essas pessoas? Esse segmento. Então, a gente entrou fazendo treinamento e, aos poucos, até pela grandiosidade do feedback das pessoas, a gente foi fazendo pequenos grupos. Grupos de mães que perderam filhos. Olha só. E aí você me pergunta qual é o apoio. A psicologia, ou seja, quem for que estiver próximo de uma pessoa em luto, não deve tentar tirar a dor, porque a dor é do outro. Só o outro sabe do tamanho dela. Quer dizer assim, a gente não deve tentar aplacar essa dor do outro. Mas conseguir compartilhar. Eu acho que a palavra talvez seja apoio, dar apoio. Mas um apoio, Maurício, que tem a ver com escuta, muito mais do que com fala. Porque eu preciso entender qual é a história daquela pessoa. Por exemplo, eu jamais, quando a gente chegou no cemitério, as pessoas falavam, vem aqui, doutora, corre, que aquela família está chorando. Eu não vou dizer chorar faz mal, chorar não pode chorar. É um canal de expressão de qualquer ser vivo. Os animais choram. Então, não dá para aplacar as manifestações. As pessoas têm as coisas mais estranhas do mundo, que talvez não faça assim. A gente conversava da cultura indígena. O índio, quando morre, os índios chavanam. Raspam a cabeça, raspam pelos tudo e queimam os objetos da pessoa. A gente tem um luto que é social. Cada cultura tem uma cerimônia. A nossa cultura tem... E cada religião também tem uma cerimônia. A religiosidade, ela ajuda no processo? Sim. Entendendo religiosidade não como religião. Sim. Mas, sim, porque o que acontece quando a gente se depara com a morte de alguém? O medo da nossa própria morte. E é por isso que é tão difícil lidar. Porque nós somos convocados a pensar na dor da separação e no medo da nossa própria morte. E uma pergunta que me veio aqui agora, a gente está falando de todo esse processo de separação, do processo de cada pessoa. E as pessoas que mantêm alimentando essa memória ao longo da vida? É fotografia, é roupa, é... Mantém ao longo da vida como se a pessoa estivesse lá. Isso... Então, a gente sabe hoje, do ponto de vista da psicologia, que qualquer canal de expressão é bem-vindo. A mesma pessoa que guarda, lembra e fala, a gente pode ter uma outra que não quer ver, não fala e não guarda. Nós achamos que ver, olhar, é deixar a pessoa ensimesmada. Nem sempre. A pessoa que guarda, mas que ela consegue... Que aí é o processo dual. Tá. Eu sinto, eu lembro, eu tenho os meus rituais individuais, que só eu sabia que eu tinha com aquela pessoa, mas eu estou reaprendendo a viver. O que é patológico é a pessoa não conseguir se desvencilhar disso. Ok. Não conseguir trabalhar. Eu gosto muito de dizer que mãe não tem um luto maior que outro. Ah, perder filho é pior. Não. Perder é pior. Então, muitas mães, quando perdem os filhos, o processo é tão intenso que, às vezes, ela mata o filho vivo e ressuscita o filho morto. Ressuscita o filho que está morto. Então, por um tempo, isto é esperado, porque o que ela está tentando é lidar com o dado real e reorganizar estes sentimentos. Agora, isto tem um tempo. Ela não pode ficar dois anos, três anos. Então, eu acho que tem que ser olhado com muito cuidado, porque nós temos a sensação de que a gente tem que tirar tudo muito rápido. Isto também não é bom, porque a gente precisa de um tempo, e eu gosto muito da metáfora de digestão. Quando você come alguma coisa que te faz mal, você precisa jogar aquilo para fora até a hora que o teu estômago fica melhor organizado. Você vai se reorganizando. Você acha que nós deveríamos nos preparar para a morte durante a vida? O Freud tem uma passagem. O Freud, num tempo muito pequeno, ele perdeu a filha e, em três anos, ele perdeu o neto. E ele tem uma passagem muito bonita que ele diz que essa é a dor mais insuportável. Que a natureza nos mostra inexoravelmente a nossa impotência. E que mesmo que o nosso inconsciente nos drible com a ideia de que somos eternos, somos finitos. E acho que este é o dilema do mundo moderno. Então, o Mohan diz que deveríamos ter uma educação para a morte. Porque se a gente suporta viver, a gente tem que estar preparado para morrer. E esse é um tema que a gente não gosta de conversar. Não gosta de falar, não gosta de tocar. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, eu percebo que a morte tem sido muito banalizada. Em como se mostra a morte na televisão, no jornal, nos filmes. O cara vai lá e mata 20 ao mesmo tempo. E isso nos choca. Por um lado, isso nos choca. Então, existem esses dois aspectos. A banalização ou a falta de humanidade, talvez, de sensibilidade. E, por outro lado, quando você está passando por isso. Sim. Então, quando você banaliza, você está dizendo que o problema não é meu. E aí, eu acho que, quando eu falo educação para a morte, é você naturalizar a morte, não banalizar. E o que eu estou dizendo? Naturalizar é eu, desde sempre, ensinar para os meus filhos, pensar na morte, falar da morte, colocá-la dentro de casa. Sim, ué! Porque, quando a gente banaliza, e isso é um movimento do mundo moderno, a gente está dizendo que isso pode ser marginalizado. Então, ah, morreu, ah, não sei. Quantas vezes a gente passa perto de um acidente, enfim. Você não quer nem olhar, porque se você olhar... Azar, aquilo pode pegar. Se você olhar, isso. Pode pegar, né? Você vai se contaminar com aquilo. Sim. Grupos de apoio. Tá. Hoje, nós temos, em alguns dos cemitérios, grupos de apoio ao luto. Quem participa? As pessoas que perderam alguém. E que, por alguma razão... Mas é frequentado? Tem... Muito, muito. Durante o ano, a gente tem cerca de 12, 13 grupos acontecendo. Mães... E tem grupos temáticos, por exemplo. Mães que perderam filhos. Pais que perderam filhos. Viúvos. No que que esse grupo consiste? E isso é muito interessante. As pessoas dizem, olha, aqui eu posso falar da minha dor. Que é o canal de expressão que eu te falei. Que é o canal de expressão. E que eu usou que muitas outras pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir. Não querem ouvir. As pessoas dizem assim, olha, eu vou falar pra minha filha. Minha filha fala, não, mãe, não fala. Para de falar nisso. Então, Maurício, o apoio ao processo do luto é você deixar o outro exaustivamente falar da sua dor. E aquele espaço é um espaço protegido. Porque tem a intermediação de um profissional. Enfim. É um grupo que funciona aos moldes de um... Alcoólicos anônimos. E esse grupo, ele tem um tempo de duração? Ou ele vai acontecendo? Ele vai acontecendo. As pessoas, quando vão se organizando, porque o processo de luto não é que ele tem um fim. Mas quando as pessoas vão se fortalecendo, elas próprias vão saindo. E você acha assim, até trazendo uma coisa aqui, eu acho até engraçado, assim, nos velórios, por exemplo, as pessoas acabam falando dos seus velórios, das suas tragédias. O grupo de apoio, as pessoas, elas disputam. Porque em velório tem isso. E eu já vi muito disso, né? Existe a disputa do que foi pior. Não, mas eu passei. Não, mas você não sabe o que eu tive que passar. Tá. Então, a regra... O grupo, para acontecer, tem algumas regras. Acho que duas ou três são importantíssimas. A primeira, não existe dor maior que a outra. Dores são dores. A Lia Luft tem uma fala que eu gosto muito. Não me console. Da minha dor sei eu. Oh, fantástico. Então, essa é uma regra que, desde o começo, ela é circulada. Segundo, respeito. O outro tem espaço de falar ou não. Porque tem pessoas, Maurício, que ficam o grupo inteiro calados. Mas a gente sabe que eles estão se apropriando. Estão absorvendo isso. Você falou que tem grupos temáticos e tal. Tem jovens ou crianças? Ou é mais difícil? Não. Jovens e crianças, a gente tem uma outra intervenção no cemitério, que são as oficinas. Por exemplo, finados, dia das mães, dia dos pais. A gente convida as crianças e a gente usa um tema que não é oficina de brincadeira. É oficina para falar de luto. Então, a gente usa um recorte, sei lá, de um filme. A gente usou recentemente o Marley e eu. Aí a gente faz o recorte de quando o cachorro morre. Porque a intenção é a educação para a morte. O que eu sinto que seja muito importante. E aí, naquele espaço, e isso nos ajuda muito para entender os adultos, as crianças contam das suas hipóteses. Quem morre sente dor é uma pergunta infantil, mas é uma pergunta que todos nós fazemos. Será que a pessoa lá sente frio? Então, as crianças jogam as suas hipóteses e conversam sobre. Nós que estamos conduzindo, temos as respostas? Não. Não temos. Você sabe o que acontece? A gente nunca viveu. Aliás, o problema da morte é dos vivos. Geralmente. Porque são os vivos que lidam. Somos os únicos animais que sabemos da nossa condição de mortal. E assim, bom, quem quiser saber mais a respeito disso? Como é que faz? Procura quem? Procura você? O que faz? A pessoa que quer participar, quer entender, quer... O Centro Maieutica é um dos centros de referência. A gente tem quatro estações hoje, a gente tem um bloco grande. Mas é o Centro Maieutica. www.centromaieutica.com.br O nosso tempo, como sempre, esses assuntos a gente pode conversar... A de eterno. A de eterno, porque nós sempre vamos ter essa dúvida, a gente sempre vai ter esses questionamentos da morte. Mas eu acredito com muita força que a gente tem que aprender a viver para saber morrer. E acho que até esse momento, essa troca, nos ensina um pouco mais a respeito de como nós vamos chegar lá. Porque todos nós vamos chegar lá em algum momento. Muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente possa voltar a esse assunto em algum outro programa. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ok, ficamos com mais um Freud Explica. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.